Olá joias raras da coroa do Senhor, tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor Gonçalves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vai ser complicado de gravar, hein, porque não para de trovejar um momento. Mas bom, meu povo, o que a gente vai fazer no nosso vídeo de hoje? Vamos fazer mais uma maquiagem artística para o nosso Horror Month, o mês do Halloween. Hoje vamos criar uma múmia aqui pra vocês. Digamos que não seria uma múmia que eu iria fazer hoje, porém, a maquiagem que eu ia fazer hoje, eu fiz uns testes e não saiu 100% do jeito que eu queria. Então, vai ser uma múmia hoje. Vou explicar certinho todos os passos a passo da maquiagem de hoje e vamos nos transformar em uma múmia. Mas então esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Quero dizer também que se vocês escutarem um barulho de chuva no fundo, é porque está chuva o dia inteiro e por que eu estou amarelo. Está uma chuva o dia inteiro hoje e parece que cada vez fica pior. Então, se vocês escutarem barulho de chuva no fundo, já sabem o motivo. Bom, mas essa será a nossa maquiagem de hoje, uma maquiagem de múmia. E se você gosta de maquiagens artísticas aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Então, bora começar o nosso vídeo de hoje pra gente criar a nossa múmia. Ok, então vamos começar a nossa maquiagem aqui. Eu coloquei uma blusa rosa porque assim, a minha câmera está querendo me deixar alaranjado. É por causa do fundo preto. Então eu coloquei uma roupa mais quente assim, pra eu não ficar amarelado. Caso vocês escutem outro barulho no fundo também, meu irmão está no quarto comigo. Daí se vocês escutarem o barulho no fundo, já sabem que é de criança, tá? Ok, então vamos começar aqui a nossa maquiagem. Eu já hidratei a minha pele e também passei um primer. E a gente vai começar a criar a nossa face. Pra começar, eu vou pegar um pouquinho de látex líquido e vou fazer uma bochecha maior aqui. Porque a múmia... O negócio ardeu meu olho. Que ódio desse látex! Porque a múmia é o quê? Uma pessoa que já morreu. E quando você morre, a sua pele meio que vai, né, sendo puxada pra dentro. Então a gente vai criar uma bochecha gigante aqui pra nossa múmia. Porque o nosso rosto vai meio que entrar pra dentro. Aqui a gente vai ficando seco. Aí eu vou passar um pouquinho de látex e vou secar no secador. E vou vir com a massinha. Quando o nosso látex estiver quase seco, a gente vai vir com uma massinha. Eu vou usar a massinha da Slug. E a gente vai fazer a nossa bochecha gigante. Peguei uma quantidade razoável. E a gente vai colocar aqui no nosso rosto. Quando você passa o látex antes da massinha, você vai garantir que vai fixar melhor. Porque, assim, quando o látex estiver quase seco, ele vai tá meio pegajoso. E daí quando você coloca a massinha, é mais uma certeza de que vai ficar certinho. Que não vai ficar descolando, assim, do seu rosto, né? E assim, como eu já falei em outro vídeo aqui do canal. Essa massinha não é uma coisa que eu conheço, que eu uso há muito tempo. É uma coisa que eu comprei há poucos dias e que eu ainda estou me adaptando como que eu uso e tal. Então, se eu tiver um pouquinho de dificuldade no momento, é muito normal. Aí com a espátula, você vem primeiro moldando o formato que você quer da sua bochecha. Porque depois a gente vai tornar isso aqui mais parecido com a nossa pele. Depois que a gente terminou de fazer a nossa prótese aqui com a massinha, eu dei meio que uma moldada nela com a espátula, mas ainda não tá 100% com aspecto de pele. Não que faça muita diferença, porque estamos fazendo uma múmia. Porém, a gente quer mais um aspecto de pele no momento. Então eu vou pegar um pouquinho de água, um potinho com água, eu peguei um copinho. E a gente vai molhar o dedo e a gente vai vir moldando a nossa massinha. Quando você pega a água e passa, a massinha vai ficando mais maleável. E você consegue dar uma esfoliada nela e ela vai ficar bem parecida com o aspecto de pele. Eu tô fazendo um lado de cada vez, porque a última maquiagem que eu fiz, eu fiz todas as próteses primeiro. E assim, pra você que já usou essa massinha, sabe que ela craquela. Eu sou um pouco enrolado pra fazer as coisas, né? Eu fico enrolando bastante. Aí a massinha tava craquelando. Daí por isso, hoje eu vou fazer ela uma de cada vez, porque eu faço a maquiagem com muita calma. Até um pouco demais. E depois que a gente fizer a nossa massinha aqui com água, você vai voltar com o látex líquido. E você vai passar por cima da prótese. Porque como eu falei, essa massinha craquela. Então, quando você passa o látex, ela meio que forma uma película por cima e não deixa a maquiagem craquelar. No caso, não deixa a massinha craquelar. Eu tô passando com o dedo, mas você pode passar da forma que você achar melhor. Quando vocês forem passar o látex, eu só aviso pra vocês tomarem um pouco de cuidado pra não passarem aonde tem pelo. Porque o látex, depois que ele seca, ele fica muito grudento. Quando ele seca, ele meio que prende mesmo. E daí se você passar aonde tiver pelo, quando você for tirar o seu pelo, vai sair junto. E você vai sentir muita dor. Então, não passe em cima do pelo. Ou se você for passar em algum lugar do seu rosto, onde tem a pelo, tire. Porque daí, se você tirar, daí não dói. Vou fazer agora a outra bochecha aqui e a gente já volta pra continuar essa maquiagem. Ok, terminei de fazer as minhas próteses aqui. E depois que eu passei o látex, eu vim com um pó translúcido. No caso, eu usei maisena. Porque pra maquiagem artística, vocês já sabem que eu só uso maisena. Eu vim selando o látex, porque ele fica meio grudentinho. E daí o pó deixa ele mais selado. Pra fazer essas maquiagens, se você não tiver condição de comprar um pó translúcido, por exemplo. Você pode usar tanto talco, quanto maisena. Obrigado, São Pedro. Você pode usar tanto talco, quanto maisena. Porque todas elas vão deixar com um aspecto mais translúcido. No caso, eu recomendo mais a maisena do que o talco. Porque o talco tem chance de ficar esbranquiçado. A maisena já fica mais translúcida. Vamos fazer a pele da múmia. Eu peguei um pouquinho de água e um pouquinho de cola. Coloquei num potinho. Fiz uma misturinha. Eu coloquei menos água e mais cola pra concentrar mais. Daí, ó. Fez aqui a aguinha com cola. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa aguinha com cola e a gente vai passar no nosso rosto. Por quê? Porque a gente vai fazer a pele da nossa múmia. E pra fazer a pele da múmia, a gente vai precisar disso aqui. Você passa uma quantidade e daí você vem com o papel higiênico. Você corta um pedacinho e cola na sua testa. No caso, minha testa é menor. Eu vou cortar essa folha no meio. Você vem e cola o papel higiênico. Porque isso aqui vai dar muita textura na sua pele. Mas, tipo, muita textura mesmo. E também você vai passar na sua sobrancelha. Porque, assim, como a gente não colou ela. Não usou cola preta pra colar. A gente vai passar por cima. E vai colar o papel higiênico também. Quanto mais textura ficar aqui, melhor. Vocês vão ver que, tipo, quando vocês estiverem fazendo, vai rasgar um pouquinho do papel. Mas é muito normal. Vocês só vêm passando e colam o papel por cima de novo. Vocês irão passar também por cima da prótese. Por quê? A gente não quer que fica, tipo, aqui onde a gente fez a prótese, diferente. Ficar com uma textura lisinha e o resto do corpo ficar tudo enrugado. Então vocês vão colocar por cima da prótese também. Só lembrem de quando forem fazer por cima da prótese, fizerem com muito cuidado e bastante delicadeza. Porque, dependendo da força que você fizer, pode estragar a sua prótese. Depois que eu terminei de passar todo o papel higiênico com cola aqui, a gente vai vir pintando isso aqui. Pra isso, eu vou usar um CC Cream da Mary Kay na cor Light to Medium Clara Mayune. E vou pintar todo esse nosso rosto. Eu esperei um tempinho pra ela dar uma secadinha, né, pra esse papel higiênico com cola secar. E agora a gente vai pintar todo o nosso rosto com a base. Terminei de pintar todo o meu rosto aqui e eu selei com a maizena. Agora a gente vai vir trazendo mais cor pro nosso rosto. Pra isso, eu vou pegar essa palhetinha da Style Makeup e vou pegar essa sombra aqui, ó, que ela é um marronzinho mais claro. E eu vou vir sujando essa pele. Dando uma corzinha maior. Esse daqui ainda não vai ser a cor de contorno, porém, teremos uma cor de contorno aqui também. Mudei de ideia, eu vou pegar essa cor aqui, ó. Opa, essa cor aqui, ó, que é um marrom mais escuro. Porque aquele marrom que eu escolhi aqui é muito claro. Vamos ver se esse mais escuro vai dar mais um destaque. É isso daqui deu mais destaque. Alguns pontos da minha cara, vocês podem ver, ó, que tá meio que descolando. Mas não tem problema, tá? Não precisa ficar assim, meu Deus, tá descolando, minha maquiagem deu errado. Não, isso aqui é muito normal acontecer. Agora, eu vou vir nesta cor aqui, ó, de marrom, que é quase um preto. E eu vou, com essa cor, fazer os nossos contornos. Essa daqui sim, a gente vai colocar em volta aqui. Deixa eu pegar um pincel maior, que vai ser mais fácil. Esse aqui, a gente faz o contorno da nossa múmia. Aqui embaixo, ó, você pode deixar o contorno bem marcado. Assim, se bem que não tem como deixar isso aqui... É... não tem como esfumar muito isso aqui, né? Porque se eu esfumar demais, os papéis vão começar a sair. Mas, a gente deixa aqui embaixo bem escuro. Que é pra dar a impressão de que o nosso rosto está bem pra dentro. Olha só, já deu muito aspecto. Pra fazer os nossos olhos, eu vou pegar a sombra preta da paleta, essa sombra aqui, ó, que é um preto bem forte. E vou esfumar por tudo isso aqui. Porque isso aqui vai dar uma profundidade pros nossos olhos e vai parecer muito mais que a gente tá morto. Assim, não que eu queira parecer morto. Mas, a nossa múmia tem que ser morta. Até porque estivesse viva, não era uma múmia. Era uma pessoa normal. Me perdi no personagem, não sei nem mais o que eu estou falando. Olha, já dá uma diferença muito grande. Aqui a minha sobrancelha tá dando um oi pra vocês, né? Mas não tem problema ter saído, não. Porque a gente vai colocar ataduras depois. E eu consigo tampar ela. Eu vou passar essa sombra preta aqui na minha boca também. Em volta dela e também nos lábios. Pra gente dar uma profundidade aqui também. Que maravilha. O papel que tava aqui no meio, saiu também. Mas como eu falei, não tem problema. Porque depois, com as ataduras, eu consigo tampar isso aqui. E praticamente terminamos a nossa maquiagem aqui. Só tenho agora que colocar as ataduras e as minhas lentes. E a nossa maquiagem está pronta. Bom, essa é a etapa final da nossa maquiagem. Agora, como eu falei, eu só vou fazer uns últimos ajustes finais aqui. Essa maquiagem foi muito rápida de ser feita. Tipo, meu Deus, muito rápida mesmo. E assim, caso você queira fazer essa maquiagem pra uma festa de Halloween, por exemplo. Você não precisa ter essa massinha pra fazer aqui as bochechas. Ou o papel pra fazer a pele. Você simplesmente passa a base, suja um pouco aqui, um pouco ali. E tá pronta a sua maquiagem. Cara, e ficou muito bom. Mas agora, vou terminar os detalhes aqui. E volto com um close final aqui pra vocês. E aqui está o nosso resultado da nossa múmia de hoje. Cara, eu amei. Esse papel aqui tá querendo sair de todo jeito. Você não vai sair, meu querido. Você vai ficar aqui. Cara, olha. Essa maquiagem não foi nem um pouco, assim, tão trabalhada. Ela é um pouquinho mais complicada do jeito que eu fiz. Foi porque eu tive que passar massinha, tive que passar látex. Porém, ela é muito simples de ser feita. E é muito bonita. Bonita é uma palavra muito forte. Eu diria que ela está... Horrível. Sabe uma coisa agora que eu não entendo? Se alguém chamar as minhas maquiagens artísticas de terror de horrível, é um elogio ou é uma crítica? Porque, tipo assim, se você chegar pra mim agora e falar que eu tô horrível, eu vou falar muito obrigado. Essa era a intenção, parecia horrível. Porém, se você falar que a minha maquiagem ficou muito bonita, eu também vou entender como um elogio, que eu fiz ela bem feita. Fica aí a reflexão pra vocês. Bom, mas essa foi a nossa maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Porque eu tenho certeza que você tem algum amigo que gosta de maquiagem de terror, que gosta de filme de terror. Então, manda esse vídeo pra essa pessoa e fala assim, olha só esse vídeo. Meu Deus, eu estou impactado. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela e também estarão na descrição do vídeo. Porque lá eu coloco fotos, challenges e também eu estou com um quadro lá no meu TikTok que é tirando a maquiagem com os inscritos. Na verdade, eu não sei se esse é o nome do quadro ainda, né? Porque eu estou gravando esse vídeo bem antes. Tipo, há muitos dias antes dele ir pro ar. Porém, eu estou com um quadro lá no TikTok onde eu tiro todas as maquiagens com próteses e que dá muita satisfação. É muito satisfatório. Corre lá no meu TikTok pra você assistir e também te aproveita e me segue lá no meu Instagram. Deixa também o seu comentário aqui embaixo. O que você achou dessa maquiagem? Comenta também o que você acha. Se alguém chamar essa maquiagem de horrível, se eu tenho que levar... Se eu tenho que entender como uma crítica ou um elogio. Também não sei ao certo. Bom, mas essa foi a nossa maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e tchau!